A nação do Caí, chegou a São Clemente, é pra você Paulo Gustavo, boa sorte, você que Clemente chegou o dono do seu amigo do Narafã e da nação do Clemente, com o meu nome ali ó, tá bom ver esse cara aqui ó, maravilha, maravilha, boa sorte a todos da nação Clemente Ana, chegou a nossa hora, chegou o nosso momento, chegou a nossa vez, é pra você Paulo Gustavo, eu pergunto, chegou o nosso pavilhão e vocês respondem, preto e amarelo, fechado? Então assim ó, chegou o nosso pavilhão, preto e amarelo, é a São Clemente, é o som do bem, é o som do bem, é o som do bem, é o som do bem. É por causa da diferença, não é o som do bem. Boa sorte, boa sorte! Divina ideia, dei luz ao seu brilho, a nossa vira é moderna, cada traga o seu brilho, são Clemente, aqueles que amam, e lutam, e rei, o som do bem, é o som da gente, e é que a gente Música 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 Música